Eu quero agradecer também o prefeito Paulinho, obrigado Paulinho mais uma vez, por trazer a gente aqui, sempre bem recebidos, graças a Deus, não só por você, como toda a sua equipe, tá de parabéns, o nosso amigo papel, estruturas, o nosso amigo Amaralson também, som de qualidade, e a Valdeir, vou aumentar seu cachê que hoje você botou pra lá. Paulo Games, gravando tudo. Hoje me sinto feliz Só Deus sabe o que eu passei Tô tentando que chorei No tédio a tristeza foi Que me mudou Onde havia só saudade Hoje a felicidade Tudo se modificou Oh meu amor Meu amor Eu sofri apaixonado Tudo era infelicidade Mais uma vez eu quero ouvir Meu amor Voltou Música Arendapagodão.com.br Música Estou bem Estou bem meu amor Estou bem meu amor Só Deus Só Deus Só Deus sabe o que eu passei O pranto Tanto que chorei Tanto que chorei O tédio a tristeza foi Que me morou Que me morou Que me morou Que me morou Onde havia só saudade Hoje a felicidade Hoje a felicidade Diz Eu sonho Música 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 Mudando em felicidade Sambor e saudade É tudo só sim No ar Eu andava Eu procurava Todos perguntavam Onde era o meu amor E ninguém sabia Até que um dia Ela me ligou E a vida mudou Meu amor Meu amor Paulo Gaines Gravando tudo Gravando tudo Meu amor Voltou Meu amor Voltou Meu amor Voltou 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 Meu amor Voltou 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 O meu amor voltou O meu amor voltou O meu amor voltou Vamos ladinho, vamos depois Ex-Alfred Ex-Alfred Oh 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 oh